A atividade de hoje é História Boca do Sapo. Quem já ouviu essa historinha? Então, ela começa assim. O sapo estava na beira do rio e, de repente, apareceu sobrenuando pelo rio uma borboleta. Olhou para o sapo e disse, Sapo, você tem uma boca grande. O sapo respondeu, Boca grande? Eu não, eu tenho uma boca pequenininha. A borboleta falou, Boca pequena? Boca pequena tem a minhoca. A minhoca apareceu e falou, Sapo, você tem uma boca grande. O sapo olhou para a minhoca e falou assim, Boca grande? Eu tenho uma boca pequena. A minhoca falou, Boca pequena? Boca pequena tem a abelha. A abelha veio sobrevulhindo, olhou para o sapo e disse, Sapo, você tem uma boca grande. O sapo olhou para a abelha e disse, Boca grande? Eu tenho uma boca pequenininha. Eu tenho uma boca pequena. A abelha olhou para o sapo e disse, Boca pequena tem a mosca, que apareceu com o bolo de aniversário e falou, Ah, só vai comer esse bolo quem conseguia pagar todas as velhinhas de uma só vez. E as velhinhas estavam todas acesas e o sapo soprou, soprou, soprou e apagou todas as velhinhas e engoliu o bolo de uma vez só. Sapo guloso, hein? Boca pequena. Será que o sapo come mosca? Será que ele gosta de rosca? Será que o sapo come abelha? Será que ele tem sombrancelha? Será que o sapo usa pijama? Será que faz xixi na cama? Será que engole borboleta, minhoca outros bichos ou faz careta? Uau!